As aulas na unidade do SENAC de Pato Branco começam no dia 3 de fevereiro, mas até o final deste mês, as inscrições para vários cursos técnicos de aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação estão abertas. Entre elas, o de empregabilidade e mercado de trabalho, que é de graça. Esse curso é muito interessante porque ele contempla diversas disciplinas. A escolha de uma atividade profissional, relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe, equilíbrio emocional, proatividade, postura profissional, competências, preparando o currículo, comportamento de uma entrevista, marketing pessoal. É um curso bem completo e o importante é que é 100% gratuito. A técnica em educação profissional do SENAC, Veridiana Bueno, também falou sobre outro curso gratuito, o de aprendizagem, voltado a jovens e adolescentes. O programa contempla a idade de 14 a 24 anos e o objetivo, é claro, é esse início à formação profissional, é esse impulso e esse start que o SENAC impulsiona todo jovem para entrar já no mercado de trabalho com uma excelente oportunidade e a empresa, é claro, a nossa grande parceira que abre as portas para receber esse jovem. Alguns cursos começam na primeira semana de fevereiro. Um deles é novidade. A gente vem também divulgando o nosso técnico em massoterapia, que é uma novidade agora para a nossa cidade, o nosso técnico em massoterapia, com previsões já de matrículas e também com toda a estrutura que o SENAC contempla para poder atuar no curso. O SENAC de Pato Branco oferta em torno de 30 cursos técnicos e de aperfeiçoamento presenciais. A distância são mais 20 cursos. Só em 2019, mais de 1.600 alunos participaram de cursos, de palestras e workshops aqui. As inscrições podem ser feitas pelo site www.pr.senac.br ou na sede do SENAC em Pato Branco, na Avenida Tupi. O atendimento de segunda a sexta-feira começa às 8 horas da manhã e encerra às 10 horas da noite. O SENAC de Pato Branco